Boa noite, as presentes, sejam bem-vindos, bem-vindas. A palestra de hoje, ela integra as comemorações de dois anos de fundação do Laboratório de Documentação Musical da UFPA, o Domus, sediado na Escola de Música da UFPA, que é a corresponsável por sua repitação. Embora a existência do Domus estivesse prevista desde antes da pandemia de Covid-19, a efetiva criação do Laboratório decorreu da necessidade prática de vários projetos de pesquisas internos e interinstitucionais que lidavam com acervos. O Laboratório já surgiu, aliás, interinstitucional, graças à realização das atividades de campo do projeto Fundos Documentais e Coleção Bibliográfica na Sede Belém, tratamento e investigação de uma possível história das práticas musicais religiosas a partir das fontes, que é sediada na UFPA, e as atividades foram realizadas na Catedral. Em março de 2021, foi solicitada a sua oficialização, pedido que foi aprovado por unanimidade em reunião extraordinária do Conselho da UFPA, em 21 de maio de 2021. Além do projeto já mencionado, o Domus já atuou em outros seguintes projetos. Fontes e acervos relativos à produção e práticas musicais de função religiosa na Amazônia, estudo histórico e difusão do patrimônio musical da UFPA e música sacra do Pará, resgatando memórias do Instituto Estadual Carlos Gomes, também música em edição, a obra de Altino Pimenta, Sarau Parauara, do Sarau Parauara. Ambos demutam. O sucesso está aqui, representante Sarau Parauara. Devem ser ainda registradas outras atividades interdicionais do laboratório, tais como as palestras e aulas do seu atual coordenador, professor Fernando, aqui na frente, que deu palestras e aulas na Universidade Federal do Maranhão, na Universidade Estadual Paulista, de onde vem o nosso convidado, que daqui a pouco vou apresentar, e na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, além de um minicurso Noções de Órgão, Harmônio e do Patrimônio Musical Católico, que foi dirigido aos dissentes de piano da UFPA, se eu não me engano, por própria solicitação deles, e que foi realizado de maneira híbrida, parte online, parte na própria catedral, usando o órgão Kavaikó. O laboratório também foi responsável por duas edições do Encontro Brasileiro de Documentação Musical e Musicologias nos anos 2021 e 2022, além de possuir sua própria orquestra de câmara, que vocês já assistiram a gravação agora, que surgiu por iniciativa dos próprios dissentes da UFPA e já realizou dois conselhos, um deles junto ao coro Sonar e Sacro, e outro juntamente com as turmas de canto coral da UFPA, ano de segundo semestre de 2022. O repertório interpretado pela orquestra é bastante exclusivo, vindo diretamente de edições musicais e instrumentações de repertório registrado em fontes recolhidas, acervos do estado do Pará, Maranhão e Amazonas, incluindo, por exemplo, os Motetos de Passos de Vicente Ferrer de Lira e as obras de Marcelo Iguamá, pianista, cantora e compositora que residiu em Belém, e da religiosa paraense Madre Júlia Cordeiro. Aponta-se, finalmente, a produção científica em torno de suas atividades, tais como trabalhos apresentados no 3º Congresso Internacional Interdisciplinar e Patrimônio Cultural, evento da Associação Nacional de História, que foi sediado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Encontro de Artes de Belém, o Renato Acadêmico, da UFPA, na 6ª Jornada Internacional Virtual de Pesquisa Científica da Cidade Portuguesa do Porto, no 5º Seminário Nacional sobre Música, Cultura e Educação, o CEMUSSE, da Universidade Federal de Ouro Preto. Tais eventos ocorreram entre 2021 e 2023, evidenciando uma produção regular de conhecimento em torno das atividades realizadas pelo laboratório, inclusive com a participação dos e das bolsistas de projetos de pesquisa. Tais produções têm resultado em trabalhos completos em arca de eventos, e em breve constará também de um artigo na revista Redesign do Instituto Federal do Maranhão, por ter sido considerado um dos 15 melhores trabalhos apresentados no 5º Semunse, da UFOP. Algumas técnicas e tecnologias desenvolvidas do Donde foram ainda apresentadas com um capítulo no livro Laboratório de Etnopsicologia da UFPA, um panorama das pesquisas em Música na Qualidade, publicado pelo Lab Etno em 2021. Feita a apresentação do aniversariante, que é o Donde, passemos agora a breve descrição do currículo do nosso convidado de hoje, o professor e docente Paulo Castanha. Eu sou Paulo Castanha, musicólogo, pesquisador e docente da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a UNESP, que foi fundado e que é professor desde 1994. Foi sua licenciatura e bacharelada em Ciências Biológicas pela UFPA, por onde também se formou na Licenciatura em Educação Artística com habilitação em Música. Realizou seu mestrado em Artes na Escola de Comunicação e Artes da UFPA e doutorado em História Social na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, ambos institutos da Universidade de São Paulo, a UFPA. Em 2022, realizou sua licenciatura em História da Música no Brasil pela Universidade Estadual Paulista, a UNESP, tendo ainda realizado estágio pós-doutoral na Universidade de Ráin, na Espanha, em 2013, e ter um pós-doutorado em andamento na Universidade de São Paulo, na UFPA. O professor Castanha tem trabalhado principalmente com a Música Histórica Brasileira, com destaque para a atividade musical no Brasil dos séculos XVI ao início do século XX, em especial para a Música Sacra Mineira, do século XVIII e XIX, priorizando as atividades editoriais e arquivistas. A pesquisa histórica e litúdica e a organização de textos, documentos, coletâneas de partituras e informações. Participou como autor convidado do lançamento de seis periódicos da área de artes, a Revista da Sociedade Brasileira de Miscologia, a Revista Brasileira, a Revista do Conservatório de Música da UFPEU, de Pelotas, a Revista Portuguesa de Miscologia, nova série Arteriais do Programa de Pós-Graduação em Arte da UFPA e da Revista Digital de Música Sacra Brasileira. Foi bolsista da FUNART, do CNPq, da FAPESP, da Fundação Viter, sendo líder do NOMOS, Núcleo de Miscologia do Instituto de Arte da Unantica, que é um grupo do CNPq, e coordenador do Laboratório de Conservação, Arqueologia e Edição Musical da Unantica. Atou também na formação de pesquisadores no nível de graduação, mestrado, doutorado e doutorado, inclusive na minha, que sou orientado, que sou Paulo, e na organização de eventos científicos, tendo sido o coordenador geral do 24º Congresso da ANPON em 2014, coordenador das Comissões Científicas dos Congressos da ANPON em 2020 e 2021, bem como coordenador dos Encontros de Psicologia Histórica de Rio de Janeiro e Fora entre os anos de 2000 e 2008. Foi um dos idealizadores e coordenadores do Síndico Simpósio de Latinoamericano de Psicologia que ocorreram entre 1997 e 2000. Foi doutor do Pé de Música, da UNED, entre 2004 e é membro de diversos órgãos de colegiado da UNED na Reitoria e no Instituto de Artes. Eu peço que você receba o seu convidado para a sua palestra. Obrigado. 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 por estar aqui ao André Gabi, ao Fernando Lacerda, a todos os colegas da UFPA, a todos os colegas aqui de Belém que têm nos recebido de forma bastante calorosa, bastante gentil, aliás, inclusive nos aspectos gastronômicos e turísticos. A gente veio, minha primeira vez aqui em Belém, e a ideia de vir aqui foi para, inicialmente, estabelecer contatos e conhecer as datas, conhecer o patrimônio. afinal, é um núcleo importante que eu conhecia e o oferecimento da palestra foi um pretexto para estarmos aqui, trocarmos ideias. Então, eu vim, na verdade, para aprender, para participar desse processo, trocar com vocês ideias, fazer reuniões, conhecer as instituições e também apresentar um pouco do trabalho e efetuar algumas reflexões que sejam importantes para nós. O título dessa palestra é bastante genérico. Eu vou abordar a forma de análise de documentos históricos que a gente tem usado para a construção do conhecimento sobre passado musical. Eu vou fazer isso a partir da experiência da minha tese de docência, que foi defendida no ano passado, mas acabou sendo entregue só no mês passado. Fiquei corrigindo, né? Foi um processo muito longo e que eu tive que ir transformando toda a minha visão de pesquisa a cada problema que eu ia encontrando, e eram problemas muito grandes. Então, eu vou contar esse processo dessa forma e as coisas que eu fui observando e deduzindo na análise documental. em primeiro lugar, toda a minha formação foi em São Paulo, apesar de fazer cursos em outros lugares, a formação básica foi em São Paulo. E, mas eu acabei, a partir da virada dos anos 80 para os anos 90, começando a pesquisar o patrimônio musical histórico de Minas Gerais. Depois eu fui elaborando um pouco essa ideia de como um paulista se especializa em Minas Gerais, né? e o que vem fazer em Belém, né? Então, depois de todo esse processo, para mim isso é muito claro. Eu acho que estudar a sua própria região de origem, a sua própria comunidade musical de origem é uma obrigação do cidadão, né? O cidadão que não contribui para o seu meio, para o seu local, para a sua cidade, para a sua instituição, obrigação, ele não tem razão de ser, né? Então, é uma obrigação do cidadão antes de tudo, antes de ser professor, antes de ser pesquisador. E o estudo de locais, regiões, culturas diferentes daquele que a gente pertence, é uma obrigação acadêmica, né? É uma forma do pesquisador poder sair da sua zona de conforto e se deparar com universos que ele não conhece, que ele tem que decifrar e que ele, para o qual ele precisa construir conhecimentos úteis e públicos, né? Então, isso, para mim, acabou sendo, ocupando esse binômio, né? Quando eu faço as pesquisas com acervos, com temas sobre São Paulo, eu não estou fazendo nada mais do que a obrigação de todo pesquisador de conhecer a região que vive, contribuir para ela. Mas trabalhar com uma região externa e com culturas diferentes daquela que a gente pratica é fundamental para a gente trabalhar com um total desconhecido, né? Claro que sempre tem alguns pontos de contato, algumas semelhanças, mas é um outro mundo, né? E Minas Gerais, ele é um outro mundo, mesmo para um paulista, né? E as distâncias não são tão longas, né? Tem distâncias que a gente faz que não são tão grandes, mas é um mundo completamente diferente. Pelo tipo de patrimônio, pelo tipo de cultura, a população, a diferentes costumes, há muitas diferenças, né? E o que um paulista que estuda Minas Gerais tem a oferecer para uma escola no Pará? O método, o desenvolvimento metodológico, né? Os assuntos não precisam ser necessariamente comuns e a gente não precisa necessariamente estudar os mesmos assuntos. Mas no meio acadêmico, sobretudo aquele meio científico que está preocupado com a criação de um conhecimento público, e no fundo, no fundo, ciência é um conhecimento público. Se não for público, não é ciência, né? É um conhecimento privado. No meio que produz o conhecimento público, o que mais se compartilha é o método. São as abordagens, as formas de trabalhar que todos podem usar, que todos podem se beneficiar, independente do assunto, do repertório, do período histórico, do tipo de documento que está consultando, né? Então, é nesse sentido que eu vou apresentar esse tema, que é um tema mineiro, né? Por um paulista, mas que eu espero que o método seja de interesse nosso, especialmente os impactos que eu tive da análise desses documentos na menina em que eu fui trabalhando. Então, esse trabalho específico que eu comento, que resultou na pesquisa entregue a semana passada, era sobre um compositor mineiro, negro, nascido em 1794 e falecido em 1832 aos 37 anos de idade. Ele se chamava João de Deus de Castro Lobo. Às vezes eu vou me referir a ele como João de Deus, às vezes como Castro Lobo. Esse nome João de Deus acabou sendo conspulcado aí por personagens da nossa era que aprontaram muito. Mas é um nome bonito, né? João de Deus é um santo português do século XVI que criou uma ordem hospitaleira de hospitais. Ele criou uma corrente de administração de hospitais que chegava, por exemplo, no século XX. Há muitos hospitais dessa ordem de João de Deus, inclusive em São Paulo tem uma derivação desse hospital que é a Beneficência Portuguesa, um dos hospitais muito conhecidos, já foi lá muitas vezes. Ele vem desse grupo de religiosos que administraram o hospital. E o João de Deus recebeu esse nome porque ele nasceu no dia de João de Deus, que é 8 de maio. E depois, em um outro trabalho, eu acabei... Na verdade, não se sabe a data de nascimento de João de Deus. Nenhum dos nascidos no século XVIII tinha registro de nascimento. Os registros eram de batismo. Mas eu, em uma outra pesquisa, deduzi que ele nasceu no dia 8 de março por conta do nome dele. E aí fui verificar que há toda uma corrente de atribuição de nomes a filhos, que eu chamei de Santo do Dia, em que as pessoas recebem o nome de santo. Por exemplo, o mestre de capela da Catedral de São Paulo, André da Silva Gomes, tem esse nome porque nasceu no dia de Santo André. O mestre de capela da Catedral do Rio de Janeiro, José Maurício Mendes Garcia, tem esse dia porque nasceu no dia de São Maurício. Essa tradição católica chegou até o presente. Caetano Veloso tem esse nome porque nasceu no dia de São Caetano. Muitos, muitos outros. José de Anchieta nasceu no dia de São José. Muitos outros. Então, eu deduzi que ele nasceu no dia 8 de março porque é o deduzido de João de Deus. Ele foi batizado uma semana depois, mas nasceu nesse dia. Esse personagem vem de uma família de músicos que era a maneira de transmissão do fazer musical no século XVIII no Brasil. Especialmente nessas comunidades de música. Então, o pai era músico, o irmão, o tio já era. Então, era uma família muito parecida com o que a gente está habituado na história da música europeia, a família de Mozart. O pai era músico, a mãe, a irmã, todos tocavam juntos. A família do Cássio Lobo atuava dessa forma. E hoje já se construiu a árvore genealógica, a gente sabe quem é o pai e a mãe, quem são os irmãos. A gente não sabe quem são os filhos porque ele se tornou padre. Então, se ele teve, a gente não vai estar sabendo nunca. Mas ele teve irmãos, alguns foram para o Rio de Janeiro. E, em 2004, eu resolvi pesquisar, eu fiz uma única pergunta de pesquisa que eu quis iniciar naquele momento. Quais foram as obras compostas por esse personagem? Me interessava resolver esse problema musicológico para ter esse personagem tão interessante da cultura mineira fortalecido com esse projeto. Eu imaginava, naquele momento, com um, dois, máximo três anos de trabalho que eu resolveria essa pergunta. Aí, comecei a levantar dados. Dois anos depois, formulei um projeto de pesquisa do CNPq. Foi aceito. Um projeto de três anos. Eu pensei, ah, três anos eu rapidamente desboto esse assunto. Mas os materiais que eu fui recolhendo foram revelando novos problemas. E, a cada vez que eu ia aprofundando o trabalho, novos problemas iam aparecendo. E eu percebi que a metodologia que a gente tinha não era capaz de dar uma resposta eficiente a essa pergunta. Quais foram as obras que esse personagem compôs? E fui percebendo, também, que a musicologia no Brasil foi sendo construída de forma muito indígena. Não de forma científica. As pessoas, os musicólogos antigos, declaravam a autoria. Não, essa obra é de fulano e tal. Ah, não. Essa é do outro. E aí, achando documentos absolutamente contraditórios. Com informações diferentes daquelas declaradas. E percebia que essa forma de trabalho não fazia sentido. A gente precisaria ter uma documentação mais probatória. Uma documentação que definisse quem foi o autor dessas obras. Embora eu tenha trabalhado especificamente com o Castro Lobo, eu acabei percebendo que esse conhecimento está aberto para a maioria desses autores de repertório ao longo do século XVIII e XIX. Principalmente os mais antigos, cuja autoria foi declarada, assim, como o grito de piranga. Não, isso é música de fulano e tal. E aí, a comunidade passa a reproduzir isso sem confirmação documental. E, no decorrer desse processo, eu fui tendo que ler coisas que eu não estava habituado. E eu achei trabalhos que me orientaram de uma forma bem mais efetiva. E dois deles acabaram virando a epígrafe da minha tese. Aliás, ela está online para a gente consultar esse material, só digitar cartálogo João de Deus e Castro Lobo no Google, essas coisas. Porque eu coloquei em vários sites, então é fácil acessar e observar. Mas eu apliquei duas frases que são, claro, parte central do pensamento de alguns historiadores ou historiadores da música que me impactaram muito. E dois deles foram o primeiro José Honório Rodrigues, que foi um historiador brasileiro. Ele foi diretor do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, Carioca. E ele tem um livro intitulado Teoria da História do Brasil. Aliás, é um livro de base, muito importante para quem trabalha com o Brasil histórico, inclusive nós, da parte de música, que é muito denso. E há um momento que ele diz o seguinte, documento, documento histórico, não é prova de absolutamente nada. O documento histórico pode ser usado para prova, mas ele não é a prova, porque documentos históricos contêm verdades e erros simultaneamente. Cabe ao historiador fazer a análise suficiente para gerar as provas que ele necessita. Isso torceu a minha cabeça, porque eu vinha, nesses anos todos, usando o documento como uma prova cabal. Então, se eu queria saber quais obras que esse autor tinha escrito, basta entrar no arquivo e ver que cópias musicais estão atribuídas a ele e é definido. O problema é que, no processo de coleta de dados dessas fontes, eu encontrava a mesma música com indicação de autoria dele em um determinado arquivo, em determinada cidade, mas eu ia em outra cidade, eu achava a mesma música com indicação de autoria de outro autor. Aí eu ia numa terceira cidade e aparecia a mesma música com indicação de autoria de um terceiro autor. Eu falei, bom, então, não é possível que três pessoas escreveram a mesma música em ambientes distintos. Às vezes, em épocas completamente distintos. Às vezes, um autor do século XVIII, um autor do século XIX, um autor do século XX. Não é possível. Tem alguma coisa estranha. E aí que o pensamento de Jhonor e Rodrigues começam a fazer sentido. Porque o documento não se apresenta como uma prova. Ele se apresenta como um instrumento para se gerar a prova. E um outro pensador que me impactou muito também nesse processo, aí é um alemão, é o Karl Dauhaus, que tem um livro chamado Teoria da História da Música. E ele disse em um determinado momento o seguinte, mais ou menos, não estou citando, fazendo a situação, mas a ideia é mais ou menos a seguinte. Ele disse que os historiadores precisam parar com o costume de achar que fato histórico é uma entidade concreta, é uma ideia concreta. Porque o que nós temos hoje são apenas documentos. Para ele, fatos são apenas hipóteses. Essa ideia torceu minha cabeça novamente. Porque, de fato, nós nunca teremos acesso aos fatos. Nós só teremos acesso aos documentos que foram escritos a partir desses fatos. E que nós não sabemos se são verdade ou não. Então, o historiador acaba tendo que fazer uma reconstrução do passado. Ele não tem passado pronto para ele apenas descrever. Então, essa ideia de que, claro, é um defeito, é um problema da musicologia histórica, que é um trabalho meramente descritivo, aquele trabalho que vai dizendo e descrevendo, só narrando o que ele vem pela frente, o trabalho descritivo é um problema não apenas porque ele não é um trabalho reflexivo, mas porque o método descritivo jamais consegue chegar aos fatos. Ele só consegue, no máximo, descrever os documentos, o que os documentos dizem. Olha, se os documentos fossem prova, a gente não precisava de advogados. Porque os advogados são aqueles que debatem se um fato é verdadeiro ou não. Se o réu matou ou não, se ele roubou ou não, se ele roubou as joias ou não. Isso tem que ser debatido, porque cada parte apresenta um documento em seu favor. Se os documentos fossem probatórios, não precisava desse debate, não precisava de tribunal jurídico, não precisava de justiça. Basta entregar o documento e demonstrar. E a história funciona de uma forma semelhante. O historiador tem que consultar uma série de documentos para ir se aproximando da ideia do fato que sempre será uma hipótese, sempre será uma ideia. E aí, dessa pesquisa nasce, dessa necessidade de acessar muitos documentos para se aproximar do fato histórico, é que vem a ideia da múltipla atestação. Então, para eu demonstrar, por exemplo, que o Castro Lobo era ou não autor de uma determinada obra, eu precisava demonstrar isso de forma múltipla. Ou seja, obter vários documentos em que a autoria dele fosse declarada, para, por exemplo, tornar uma segunda autoria minoritária. Então, quando eu achava 50 cópias e 30 declaravam a autoria do Castro Lobo e só uma declarava a autoria de uma outra pessoa e uma parte não declarava a autoria nenhuma, então eu tinha uma posição muito favorável à autoria do Castro Lobo. Ou então, quando todos os documentos declaram a autoria do Castro Lobo, isso ficava mais fácil. Já nos casos em que os documentos declaram autorias distintas, múltiplas, essa tarefa foi ficando mais complexa. Então, eu fui iniciando essa coleta e o primeiro grande problema que eu me deparei era a quantidade de arquivos e a quantidade de fontes históricas disponíveis. Por um lado, isso é uma alegria em Minas Gerais, porque Minas Gerais é o estado brasileiro com o maior número de arquivos históricos. É incomparável, é uma coisa impressionante. São centenas de arquivos grandes com material muito antigo. Quase toda banda antiga de Minas Gerais tem cópias do século XIX. E uma grande quantidade delas possui música desse autor que eu escondejo. Então, eu comecei a ir em um número cada vez maior de acervos para ter essa múltipla testação. Tudo bem que essa reflexão é do fim para o começo. Naquela época, eu não tinha esses conceitos, eles foram sendo construídos com o tempo. Mas eu fui fazendo pesquisas, fui fazendo viagem. Então, aquela tarefa de terminar o catálogo em um, dois, três anos, já se mostrou totalmente inviável. E eu comecei a empurrar lá para frente. E fui empurrando para frente, inclusive porque eu vinha obtendo resultados importantes, resultados interessantes, mas que requeriam mais. Então, eu falei, não, não vou ensinar agora. A pesquisa está muito incompleta. Então, eu ia cada ano programando. Não foi a única coisa que eu fiz. Quase sempre as viagens eram em férias. Ou em julho, ou em janeiro, ou em fevereiro. Quase sempre eram os momentos que eu podia sair e visitar, sobretudo, os arquivos do mundo interior. Eu tive alguns arquivos fora do estado de Minas Gerais. E, no todo, ao encerrar a pesquisa, eu visitei 90 arquivos. Sendo... Agora não me lembro exatamente os números, mas eles estão todos mapeados na péssima. Foi quase 60 em Minas Gerais e cerca de 30 fora de Minas Gerais. Eu só encontrei documentos com declaração da autoria de Castro Novo em Minas Gerais, só na grande maioria, alguns no estado de São Paulo. E um único caso em Pernambuco, que aliás foi descoberto do Fernando, me passou a bola e eu fui lá conferir. Mas é um arquivo que é de procedência de Minas Gerais. Ele foi adquirido pelo musicólogo Jair Liniz, no final dos anos 60, e levado para Recife, onde ele residia. Hoje ele está bem cuidado. Então, não é um caso de transmissão que eu chamei de transmissão orgânica, que é aquela de músico para músico. É a transmissão colecionista, que é de arquivo para colecionador. que é o tipo de transporte que foi feito por Jair Liniz, Kurt Lang, João Moana, de certa forma Vicente Salles, que é a coleção de acervos e o seu transporte. Então, não era uma transmissão orgânica, aquela de um uso que propria de outro e vai transmitindo de uma pessoa para outra, de uma geração para outra. Então, basicamente, Minas Gerais e três cidades só do estado de São Paulo apareceram, mas muitas cópias. No final do processo, foram 950 cópias de obras com algum tipo de indicação de autoria, de Cássio Lobo, e também aquelas cópias sem indicação de autoria, mas com a mesma música de outras cópias com indicação de autoria. Processar esse material foi muito complexo por conta de... Primeiro porque eles foram sendo somados. A cada ano eu encontrava novas cópias. Nas primeiras viagens, eu não tinha câmara ainda. Essas formas de câmara são ainda recentes, celulares e tudo. Eu consegui uma primeira câmara justamente nesse ano de 2004, mas elas eram de operação muito difícil. Usava pilha, só conseguia fazer 12, 15 fotos, tinha que trocar pilha. Então, não fazia ainda muita fotografia naquele momento. Eu comecei a fazer fotos em 2010, 2011. Então, essas descrições de fontes, fotografia, às vezes fotocópia, não usava o que dava. Elas foram se somando no processo. E a quantidade de informações começou a ficar difícil de processar. Além disso, a quantidade, a dispersão geográfica dos arquivos, apareceram outros problemas que eu não sabia lidar. Então, parte das obras do Castro Lobo, elas eram dotadas do efeito da contrafação, ou, em latim, do contrafacto. Essa foi uma grande surpresa, foi um grande incômodo lidar com isso. Ou seja, parte das obras desse autor apareciam com a mesma música em outra cópia, mas com letra diferente. A mesma música com outra letra. E muitas, várias, várias. Como é impossível? Por que a mesma pessoa repete a música com outro texto? Mas aí não ficava claro também se essa contrafação tinha sido feita por ele, autor, ou por um copista. E é claro que, no início do trabalho, dava vontade de dizer, não, foi o compositor que fez, mas que prova eu tinha? Eu tinha. Eu só tinha duas músicas copiadas por duas pessoas diferentes, com a mesma música e letra diferente. Então, um emaranhado. Outro fenômeno que apareceu na música do Castro Lobo é a que eu chamei de permutação. Ou seja, ele tinha... Música sacra é feita de pedacinhos, né? Então, por exemplo, matinas, né? Primeiro responsório, o movimento responsório. Então, elas têm seis, sete, oito movimentos, partes distintas, dependendo da missa, né? Então, às vezes, a música tinha todas as partes completas e, às vezes, uma dessas partes aparecia isolada em uma cópia isolada, que eu chamei de cópia exclusiva. Às vezes, de uma parte da segunda, às vezes da terceira... Às vezes, partes diferentes de uma mesma obra se misturavam em outra, formando o fenômeno que eu chamei de permutação, né? Permutação de pedaços do idioma. Então, fazer, mapear esse quadro de permutações e contrafações foi um quebra-cabeça, um emaranhado, né? E aí, eu não tinha um método para tratar disso e para estabelecer a autoria de esses documentos todos com múltiplas indicações. Então, chegou um momento que eu falei, eu tenho que estudar como é que no ambiente internacional se faz, se constrói um catálogo de autores. Aí, eu aproveitei uma experiência que foi um estágio pós-doutoral na Espanha, em 2013. Foi muito curto, dois meses só, mas eu consegui reservar um mês para estudar catálogos. Aí, eu parei na Biblioteca Nacional do Matri e fiquei quatro semanas. Manhã, tarde de noite, eu ia para a sala de estados catálogos e ia analisando todos os catálogos de autores desde os mais antigos, lá no século XIX, até os mais recentes. Depois, estudando a produção de catálogos de autores, que são aqueles, primeiro aqueles clássicos, né? O catálogo das obras de Bach, o BWV, o catálogo das obras de Haydn, o catálogo das obras de Mozart. Constatei que, hoje, existem cerca de 2 mil catálogos da obra de autores internacionais publicados disponíveis em bibliotecas. No Brasil, desses 2 mil, eu fui tentando mapear em bibliotecas, eu mapeei bibliotecas do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, e o total chegou a 25. Desses 2 mil catálogos, nós temos cerca de 25 no Brasil. Então, não dava para, do Brasil, eu estudar esse material. E é uma coisa complicada também, porque a gente não tem acesso a esse tipo de bibliografia. Coisas que só tem 25 nas bibliotecas brasileiras. Então, um trabalho desse tipo só pode ser feito no exterior. E eu até acho difícil que a gente consiga, mesmo que a gente tenha verba, comprar esses catálogos, porque grande parte são antigos. São do começo do século XX, não estão mais disponíveis à compra, né? Eu acho que a grande chance de um futuro contato com esse material é pela internet, se eles forem digitalizados. Mas é até uma tarefa a longo prazo que eu não sei como resolver. O fato é que eu fui e estudei a dinâmica desses catálogos. E depois de um mês, eu comecei a entender como eles funcionavam, né? Voltando para casa, aí eu sistematizei essa informação e entendi os procedimentos que eles adotavam. Primeiro, os tipos de catálogos que circulam internacionalmente. Pela análise que eu fiz, eu encontrei quatro tipos, que eu chamei de catálogos críticos, catálogos básicos, catálogos promocionais e catálogos de divulgação. Catálogos críticos são os mais elaborados, são aqueles que estudam as fontes e deduzem a autoria, o tipo de obra, é aquela em que o pesquisador, o catálogo é o resultado do pensamento do pesquisador. Catálogos básicos são aqueles principalmente gerados pela declaração dos autores de quais obras eles compuseram. Por exemplo, no caso brasileiro, é um catálogo das obras de Rila Lobos. Não é um pesquisador que foi lá e determinou quais obras de Rila Lobos compôs. O catálogo foi escrito pela própria lista elaborada pelo compositor. Então, bastava só fazer as descrições básicas. É um catálogo que a responsabilidade é do próprio autor. Um catálogo crítico, a responsabilidade é do pesquisador. E dois outros tipos que nós temos muito pouco no Brasil, que são os catálogos de divulgação, os catálogos promocionais e os de divulgação. Promocionais são de lojas, lojas, empresas, gravadoras, que promoviam os seus próprios artistas, que publicavam os seus editores. Como o novo mercado editorial brasileiro é quase meio extinto em termos de partitura, a gente não é habituado com esse conceito, mas no século XVIII, XIX e boa parte do século XX, que as editoras faziam catálogos da obra de determinados compositores para acelerar as vendas. Então, há uma série de autores cujo catálogo foi feito pela editora. Então, catálogos promocionais são catálogos feitos por editoras. E o último, que é também uma bibliografia que a gente não tem costume de publicar no Brasil, que são os catálogos de divulgação, que são catálogos para frequentadores e conselhos, que é obra completa de determinados autores comentáveis. Então, você tem, por exemplo, esse tipo de obras, obviamente, são baseadas em catálogos críticos, mas, em catálogo das obras de Beethoven para divulgação, eles oferecem informações para o frequentador do conceito. Nós praticamos no Brasil somente os dois primeiros tipos, catálogos críticos e os catálogos básicos. Uma outra diferença entre ambos é que os catálogos críticos geralmente são temáticos, ou seja, um dos itens de descrição da música é o insípio musical, é a transcrição dos primeiros elementos para poder facilitar a identificação da obra. Então, depois desse trabalho, comecei a elaborar os critérios para a descrição das obras do Cássio Lobo, mas, mesmo assim, essa experiência internacional não resolvia o problema de estabelecimento da autoria. porque, em geral, esses catálogos são divididos em dois grupos. As obras certamente compostas por essa pessoa, a pessoa em questão, e as obras duvidosas, de caráter duvidoso, escúrias, como se diz, das quais não há certeza se o autor em questão escreveu. Só que esse fenômeno foi muito mais complexo no caso do Cássio Lobo, porque eu tinha muitas camadas de possibilidades. Então, obras que, às vezes, metade das fontes indicavam a autoria dele, metade indicavam outro autor em casos muito mais complexos. Para resolver isso, eu estabeleci sete níveis de possibilidade de autoria. Então, o catálogo das obras que eu construí do Cássio Lobo não é um catálogo de obras de Cássio Lobo. É um catálogo das possíveis composições de Cássio Lobo, dividido em sete categorias. Na verdade, seriam oito. Seriam obras certamente compostas por esse autor, obras provavelmente compostas por esse autor, obras onde há dúvida na autoria, obras possivelmente compostas e obras de autoria improvável. Além dessas seis, eu incluí duas outras que é contrafactas pós-morte, ou seja, contrafactas que foram feitas após a morte dele, a música dele com outro texto, e permutação após a morte. As categorias principais são as seis primeiras. Autoria certa, provável, possível, duvidosa e improvável, foram as principais do catálogo. E aí, com isso, eu pude ter uma definição de autoria que não era taxativa entre si e não. A autoria recebeu níveis. Então, ele é como se fosse muito autor de algumas obras, pouco autor de outras, e quase nenhum autor de algumas. Eu tive que definir isso porque há uma série de obras que são declaradas como de autoria dele em trabalhos musicológicos, mas você não tem fonte confiável, ou as fontes são ambíguas. Então, essas entraram nas obras de autoria improvável. Já as obras com alguns indícios de possibilidade de autoria entraram nas duvidosas, outras em obras possíveis e outras em obras prováveis. A primeira, que é aquela que a gente gostaria de encaixar a produção desse autor, foi impossível estabelecer, porque outra coisa que eu observei ao longo da coleta de fontes do Cássio Lomo, ele não deixou nenhum autógrafo. ou seja, todos os documentos musicais de punho dele, que ele escreveu, foram perdidos. As razões são desconhecidas. Uma das possibilidades é a causa mortes dele. Ele morreu de sífilis. Como era uma doença contagiosa no século XIX, pode ser que o medo do contágio tenha feito com que o arquivo dele tenha sido intencionalmente destruído. Mas ele não deixou nenhuma fonte autógrafa para certificar a autoria. E não tem como certificar a autoria se não tivermos um autógrafo. Então, trabalhava sempre com cópias de terceiros, cópias de outras pessoas. E todo o processo de estabelecimento de autoria era uma discussão. Eu tive que discutir a possibilidade de autoria para declarar se a autoria desse compositor era provável, possível, duvidosa, improvável e outras. Então, isso me quebrou esse paradigma de que as obras do passado chegam ao presente com a autoria estabelecida. Não, isso não ocorre. Isso ocorre para casos muito próximos do nosso período de vida. Mas, quando a gente vai para tempos remotos, século XIX, começo do século XIX, isso fica inviável. Mesmo no presente, essa autoria muitas vezes é questionada. Eu me lembro do Mourão do Guerra Peixe, cuja autoria é questionada. Guerra Peixe morreu há poucas décadas atrás. Ou mesmo de autores que faleceram recentemente e tem obras cuja autoria aparece de um entre o outro. Vila Lobos tem muitas essas questões. Então, a autoria não é um dado que chega pronto no passado. Muitas vezes ele requer essa discussão. Paralelamente, o conteúdo dos documentos e os fatos que eles davam também precisa passar por essa discussão, porque eles não são suficientemente probatórios. Então, quando a gente acessa documentos históricos, lá não está a verdade para ser descrita. Lá está aquilo que o documento declarou. Muitas vezes essas informações são fantasiosas. Então, cabe ao pesquisador discuti-las para se chegar ao fato que se está procurando. No meu caso, eu só tinha uma pergunta a ser respondida. Quais obras esse autor produziu e como é que eu faço para chegar, me aproximar dessa resposta. Então, isso acabou me mudando toda uma forma de ver a musicologia do período que eu comecei para o período que eu terminei. Eu chamo hoje, agora, de uma transição de uma musicologia de certezas para uma musicologia de problemas, uma musicologia de dúvidas. E essa musicologia de certezas, infelizmente, foi aquela que foi construída ao longo do século XX. Ou seja, cabia ao musicólogo, no século XX, acessar o passado, descrevê-lo, trazer as obras do passado e usufruí-los. E isso não faz muito sentido na atualidade. Sobretudo essa perspectiva, porque essas certezas não existem. A musicologia de dúvidas, a musicologia de problemas, a musicologia de perguntas é aquela que parte, começa no que nós não temos, no que nós não sabemos, nas nossas ausências. E vai construindo esse conhecimento a partir da pesquisa, da discussão, do acesso a documentos, a informações históricas. E, ora, se isso ocorreu para um músico, praticamente viveu já no século XIX, ele nasceu em 1794. Mas o que dizer, então, se eu levei quase 18 anos para determinar as obras que um compositor do século XIX escreveu, e, mesmo assim, com essas dúvidas todas, o que fazer essa estratificação para estabelecer o catálogo ideal desse autor? Imagina só esses autores do século XVIII. Quem garante que, realmente, aquela declaração de autoria é prova de que eles compuseram aquela música? Eu acho, inclusive, que boa parte da música sacra que circulou em Minas Gerais, no século XVIII, e que tem essas indicações de autoria desses mineiros, pode sequer ser brasileira. Pode ter sido obras europeias que circularam intensamente em Minas Gerais, e, de repente, alguém pôs o seu nome. Mesmo porque a gente recebeu muito poucos autógrafos do século XVIII. E essas indicações de autoria são atribuídas por copiças. Então, é muito possível que várias dessas obras que a gente atribui a mineiros no século XVIII não sejam obras sequer brasileiras. Isso não diminui a importância desse fenômeno que é a prática de música já no século XVIII no Brasil. Mas ele muda o nosso olhar. Sobretudo porque eu acho que o mais importante de se estudar a prática musical no século XVIII e XIX no Brasil é exatamente o repertório que eles nos entregam. Isso tem uma importância, que é o que a gente chama de patrimônio musical e histórico. Mas o mais importante mesmo é entender o que acontecia naquela época e como essas comunidades se engajavam nessa produção. Como eles se tornavam, como eles se habilitavam em uma linguagem que vinha de fora, vinha de outro continente. se tornavam mestres nessa linguagem, eram capazes de produzir esse tipo de música e de embasar e fomentar toda uma atividade musical das instituições que adquiriam música, que usavam música na sua atividade no século XVIII e XIX. Então, é muito importante nesse aspecto o fluxo que vai ter a comunidade negra em Minas Gerais, em alguns lugares também, em Bahia, etc., mas especialmente em Minas Gerais pelo volume. Como elas vão se capacitando em uma música que vem em outro continente e vão liderando essa produção. Era muito raro haver um músico negro, um músico que não fosse negro em Minas Gerais no século XVIII e em grande parte do século XIX. Era muito raro, porque essa comunidade conseguiu adquirir a hegemonia da prática musical daquele período, mesmo com uma linguagem que veio da Europa. Agora, muito possivelmente, eles praticaram no século XVIII, boa parte do século XIX, esses fenômenos que eu detectei no caso do Lobo. Permutação, contrafacção, um usando, atribuindo a autoria de música do outro. Teve um caso, que é de um Magnificat, que eu achei cinquenta cópias. Algumas no final do século XVIII, outras ao longo do século XIX e algumas do século XX. Cinquenta cópias. Três ou quatro só tinham indicação de autoria. Duas eram de Lobo de Mesquita, um mineiro do século XVIII, e duas eram de Castro Lobo, o autor que eu cataloguei. E essas quatro indicações de autoria eram a maioria delas já do século XX. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Essa é uma obra que se filmou principalmente sem nome de autor. E, de repente, em algum lugar, alguém colocou o nome Hora de Lobo de Mesquita, Hora de Castro Lobo. Mas, muito possivelmente, esses copistas que lançaram esses nomes, eles, em linguagem atual, chutaram o nome. Porque o que faz com que só quatro documentos de cinquenta, menos de dez por cento, tenham o nome de autor, e a maior parte das cópias circulam sem nome nenhum de autor. É porque, provavelmente, ninguém sabia quem era o autor. Isso aí circulava, de mão em mão. Mas, alguém achou, não, isso aqui deve ser daquele mestre antigo, lá de Diamantina, que eu ouvi falar. Põe, 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 põe o povo de Mesquita. Então, de certa forma, volta aquela declaração, aquela constatação do José Honório Rodrigues, documentos não são provas. Documentos, no máximo, podem ser usados para nos aproximarmos de um discurso probatório. Mas, eles nunca são provas. Sobretudo, uma cópia que é feita décadas após a morte de um autor. E, mais ainda, o Cássio Lobo. As duas declarações de autoria do Cássio Lobo são do século XX. Ele morreu em 1932. Então, as constatações que eu fiz ao final do trabalho, provavelmente apontam para o fato de que as autorias da música sacra mineira, tanto do século XVIII quanto do século XIX, não eram tão claramente estabelecidas como esses primeiros musicólogos constataram. Possivelmente, havia trocas. Um colocava o nome do outro. Ou, sequer, os compositores faziam isso com pistas de épocas posteriores, como misturando esses nomes, confundindo. E a gente recebe esses documentos muito emaneados, muito confusos, e decifrar esse trabalho de uma complexidade muito grande. Mas eu acho que, mais do que a resposta, determinado autor foi ou não composta por essa pessoa, mais do que obter essa resposta, é o interesse da análise que a gente faz. Quando a gente começa a ver esses documentos como problema e não como certeza, a gente já está mais perto da realidade do que as declarações aleatórias que fixam verdades que não são comprovadas por documentos. Então, acho que foi um dos maiores impactos que eu tive no trabalho, ao final dele, vendo ele pronto já, é que eu passei 18 anos pesquisando, tentando descobrir quais foram as obras compostas por esse autor, e eu cheguei muito longe disso. Eu analisei 950 cópias em 90 cidades, nem todas tinham. Então, foram cerca de 60 cidades com documentos do Castro Novo, cerca de 54, 55 em Minas, o resto em São Paulo. Nenhuma no Rio, nenhuma na Bahia, nenhuma em outro lugar, pelo menos até agora, a não ser essa de Recife, por conta desse transporte. Mas, depois de toda essa análise, parece que tem uma barreira que a gente não consegue se aproximar mais no passado. A gente chega até um certo ponto. Dali pra frente, a gente não consegue ir. É muito difícil, porque a gente é limitado pelas fontes. Se as fontes não permitem essa múltipla testação, a gente fica com algumas dúvidas em aberto. Algumas foi possível resolver, mas a gente acaba se preocupando com uma grande quantidade de dúvidas em aberto. E a ciência não é feita para responder todas as dúvidas. Ela é feita para responder aquelas que são possíveis de serem respondidas. É aí que a gente investe. Aquelas que não são possíveis de serem respondidas precisam aguardá-las em movimento metodológico. E cabe ao cientista, no caso, o cientista busca nós aqui, nós todos aqui, não forçarmos essa resposta. Se a gente não consegue responder, se a gente não consegue efetuar a tarefa, não adianta fazê-la por declaração. Porque não funciona. A gente não consegue demonstrar algo que não tenha subsídios para isso. Então, a gente tem que resistir, como dizia o Dauhaus, resistir a essa tentação de declarar que fatos são ideias concretas e estudar somente aqueles que são demonstráveis, que a ciência tem a ver com demonstração, com certificação. Eu acho que esse foi o maior impacto do trabalho e o mais compartilhável. Porque, embora vocês vejam que eu não me preocupei hoje por fazer uma projeção, nem por trazer a música desse autor, porque não é o repertório, não é a história de vida específica dessa pessoa que nos interessa, mas é o desenvolvimento metodológico para que a gente possa aprimorar o contato com a realidade. Uma vez que o passado não chega ao presente de forma sólida. A gente tem que ir construindo pontes para acessá-lo e entender os fatos históricos na sua realidade. E isso é um processo de construção que o campo da história, a área da história, está muito mais envolvida que a musicologia. Então, a gente precisa beber em outras áreas, especialmente na história, mas também na arqueologia, na diplomática, na arqueologia, na biblioteconomia, para entender melhor esses testemunhos que a gente recebe. A gente precisa ter sempre claro que o conhecimento do passado é um processo que tem limites e que requer desenvolvimento metodológico. As meras declarações sobre o passado não funcionam. É uma mera falsificação do passado. O conhecimento requer uma construção. Então, essa é a apresentação que eu gostaria de fazer. A partir daqui, abro para comentários, perguntas, dúvidas, questões, qualquer observação que vocês quiserem fazer e o que acharem mais relevante dessa experiência. Por favor, fiquem à vontade. Não se acanhem. Façam qualquer tipo de colocação, pergunta ou observação. Eu estou aqui para responder. Eu queria só lembrar, quem não assinou a lista, por favor, assine para lá naquela estante de partitura. Pode ser no final também. Quem tiver pergunta, eu peço que venha fazer o microfone porque ele está gravando. Vai ficar registrado. Muito obrigado. A experiência que eu tive é de que a própria convivência com o acervo vai nos explicando como ajudar a gente a chegar a esse tipo de questão, de clarificar. Eu queria saber do senhor, para dar uma ideia da coisa prática, um exemplo, por exemplo, de alguma música que tenha sido negada, que o senhor tenha chegado à conclusão de que não era desse compositor, mas que pensava que era muito. E eu vou contar também, alguma coisa que caiu, alguma declaração que veio de outra fonte, de um livro, que não tenha tanto a ver com as fontes em si, mas uma fonte secundária. Ah, sim, esses exemplos são muitos. No Castro Lobo, eu tratei isso a partir da divisão da autoria em sete categorias. Oito, mas a primeira não foi representada. Agora, fora desse autor, muitos exemplos. Por exemplo, a Cleócia Persson de Matos, quando ela publicou o catálogo das obras de José Maurício Mendes Garcia, esse trabalho de 1970, é o melhor catálogo que foi publicado no Brasil. Depois de publicar, ela questionou a autoria de uma obra. Ela, digamos assim, revogou a autoria do Castro Lobo, porque ela achou fontes muito conflitantes. Então, ela passou a atribuir a autoria a um mineiro, Jerônimo Souza Louro. E, posteriormente, também, duas obras que estavam lá, uma Paixão de Domingo de Ramos e uma Peça para a Sexta-feira Santa, apareceram no interior de São Paulo, em Mojidas Cruzes, cópias, no começo do século XVIII. No começo do século XVIII, o Nunes Garcia não tinha nem nascido. Então, essa obra não pode ter sido composta por ele. Então, ficou claro que ele não pode ter sido autor. E, ao longo da segunda metade do século XX, foram aparecendo exemplos semelhantes. Um caso que foi muito curioso, que foi relatado pelo próprio editor, Luísio Viecas, que foi o musicólogo de São João del Rey, já morreu uns cinco anos atrás, oito anos atrás, já faz bastante tempo. Ele tinha publicado uma peça de um, que ele imaginava que fosse um compositor da cidade dele, Francisco de Paula Miranda. E aí, olhando na internet, ele achou um manuscrito do século XVIII, da mesma música, com o nome de um autor de uma música europeia. Ele percebeu que aquilo era apenas uma cópia daquela pessoa. E que ele confundiu o nome do copista com o nome do autor. Que é outra coisa complexa. Porque, às vezes, você tem um documento musical com um título e um nome. E a gente não consegue saber ao certo se aquele nome é um autor ou um copista. Às vezes, essas pessoas sequer declaram a função do nome que ele está colocando lá. Porque, muitas vezes, esse nome aparece em fontes musicográficas. Às vezes, a função não é nem de indicação de autoria e nem de indicação de cópia. É indicação de propriedade. Ele coloca o nome dele para dizer que ele é dono da música europeia. Aí a gente pega aqui, ele é o autor. O que diz? O fato de haver um nome não indica, necessariamente, a autoria. Pode indicar autoria, cópia, propriedade e outras. Eu, estudando a função dos mestres de capela em Minas Gerais, em um outro trabalho que não tem nada a ver com o Cassolo, eu percebi que tinha sucessivas determinações dos bispos de Mariana, e eles obrigavam a que os mestres de capela aprovassem as músicas que circulavam nas igrejas daquela época. Era um controle para que o repertório fosse adequado à visão da igreja na época. Então, cabia ao mestre de capela, em ato de aprovação, assinar o nome na fonte. Ou seja, é uma quarta função. Quer dizer, o nome pode ser apenas uma aprovação, um sinal de uma pessoa que está realizando o material. Então, encontrar um nome em um documento musicográfico, cabe ao pesquisador analisar o significado daquele nome, e não declarar que aquilo indica autoria. Nesse caso do Aloysio, ele cometeu esse erro na nossa ótica já. Ele declarou aquilo como autoria, mas não era autoria. O autor se declarou ali, pôs o nome na visão do autor, não, do popista, indicando que aquilo era uma cópia dele, propriedade. Tem muitos casos. Em Campinas, há um documento copiado pelo Manuel José Gomes, que é o pai de Carlos Gomes, que deixou um excelente arquivo musical, tanto de obras sacras quanto instrumentais. E há um documento, cujo título é mais ou menos assim, Concerto para violoncelo e orquestra de Manuel José Gomes. Quando a notícia sobre esse documento começou a circular, eu lembro que o meu primeiro orientador de mestrado falava, não vai a Campinas, tem um concerto de violoncelo do pai de Carlos Gomes, você precisa estudar isso, papapá, papapá, né? E, lógico, tempos depois surgiu a pergunta, o que significa concerto para violoncelo e orquestra de Manuel José Gomes? Então, estudando, estudando. E aí surgiram a internet, os sistemas online, entrei na internet, digitei as notas, era Ignace Pleiel, um autor francês, um clássico contemporâneo de Haydn e Beethoven, em que o Manuel José Gomes apenas copiou. E o que significa de Manuel José Gomes? Propriedade, o que é dele? Ele é o dono da fontes. Ele não é o autor da mulher. Inclusive, eu fiz uma análise estatística específica para Manuel José Gomes, como que ele declara o nome dele. Então, ele declara, uma parte ele declara por Manuel José Gomes, outra ele declara de Manuel José Gomes. O que significa por e de? Muito possivelmente por autoria e de propriedade, mas não necessariamente, é preciso estudar os outros detalhes da fonte antes de sair declarando. Teve um outro aspecto que acho que eu junto, nesse caso da declaração, que é a falsa declaração da autoria, do conceito, como sendo de Manuel José Gomes, mas é de Ignace Pleiel, uma ideia que eu tive que estudar, um conceito que eu tive que estudar nessa tese, justamente para entender por que os musicólogos atribuíam tanta autoria a obras que a gente não tinha documento probatório, que é o chamado viés confirmatório. O viés confirmatório, ele é estudado principalmente por juristas, por pessoal do direito, que é a atribuição de culpa por indícios que não são aqueles demonstrados nos autos. Ou seja, entra um sujeito mal vestido no júri e o juiz fala, esse cara deve ser culpado, que está vestindo mal, que está andando meio móvel. Então, eu acho que ele é culpado. O cara nem lê os autos. É o chamado viés confirmatório, que é a tentativa de fixar uma pressuposição não basada em documento. E no caso da musicologia, essas ligações que as pessoas têm com supostos compositores, e sobretudo a vontade de querer que aquele compositor seja o autor das músicas que circulam na nossa região, faz com que as pessoas pegassem o documento. Não, isso, dubitavelmente, é deste autor. E assim, o que tem de declaração por viés confirmatório, vocês vejam, no caso ainda de Minas Gerais, o que tem de estátua que é declarada como autoria de elejadinho, por assim, tem milhares. Tudo elejadinho. Isso nada mais é do que viés confirmatório. No caso da igreja medieval, não sei se vocês já ouviram falar da expressão santo leino. André certamente. Santo leino é um pedacinho da cruz de Cristo. A gente dá para fazer três vezes. Olha, na Idade Média, se juntasse os pedacinhos de santo leino, dava 5 ou 6 toneladas espalhadas pelo mundo. E todo pedacinho de madeira que se achava numa relíquia, os padres falavam, não, é do santo leino, é da cruz de Cristo. Provavelmente nunca, nenhum pedacinho da cruz de Cristo chegou ao presente. Mas o viés confirmatório foi atribuindo a esses testemunhos ideias que são baseadas apenas em questões psicológicas, não em questões probatórias. Na igreja católica, isso é extremamente frequente. A quantidade de prédio que prendeu Cristo, corrente que prendeu São Pedro, espalhada pelo mundo, tudo quanto é igreja, cheia de relíquia de São Joaquim, de Santo não sei o quê, boa parte disso surgiu por um viés confirmatório. Então, cabe ao pesquisador resistir a essa tendência de ficar atribuindo autoria e outros fenômenos à obra do passado, quando a gente não tem documentação sobre isso. Isso nem é um ato científico, é um ato psicológico, que força o pesquisador a cometer erros, que faz o pesquisador cometer erros. Um outro caso interessante é de um documento que apareceu em São João del Rei, é um daqueles motetos de passos, passos numa cerimônia que no ano litúrgico teria sido representado na semana passada, na semana que precede a semana santa. E, geralmente, se cantam sete motetos na rua, sete cantos. Um deles é o bairro Lansib Crutien. Em Minas apareceu lá em São João del Rei um documento dos séculos oito com um bairro. Bom, todo mundo atribuiu a um compositor local chamado Manuel Dias de Oliveira. E aí apareceram teses e análises tentando demonstrar que o autor era Manuel Dias, afirmando o cavalo. Não, não há razão para que não seja dele. Até eu vi defesas fervorosas. Não, não é um erro dizer que o bairro Lansib Crutien. Bom, passou o tempo, um musicólogo português achou um conjunto de motetos de passos em cópias do século XVII, ou seja, décadas antes do nascimento. Esse autor e um deles era o bairro. E a autoria seria de um português do século XVI, que viveu a transição do século XVII, que foi o Manuel Cardoso. Então, isso ocorre de monte. Esse é mais um indício de que boa parte da música sacra, que deve ter circulado no Brasil no século XVIII, XIX, não foi composta no Brasil. E essa seria também a explicação do surgimento desse movimento. Não é possível que um movimento musical tenha surgido somente com as pessoas e sem o conhecimento, sem a técnica. Então, possivelmente, uma ampla circulação de documentos musicais mais originais da Europa foi treinando os músicos que se capacitaram nessa linguagem e depois começaram a compor. Mas isso não significa que, no século XVIII e XIX, todo o material que chegou ao presente é composição de brasileiros. possivelmente, possivelmente, uma boa parte é composição europeia ou até de regiões aqui próximas do Brasil, de outras partes do Brasil, mas que foi sendo incorporada por esses autores. Então, tem muitos exemplos de autorias que foram desconfirmadas, que se comprovou que aquelas atribuições não faziam sentido justamente porque apareceram os documentos probatórios. Sinal de que a musicologia só pode ser clara quando você discute com base no documento e não em percepções, em suposições, em desejos. Isso não faz ciência. Isso só faz a nossa visão do passado, mas isso não é ciência. Adalino, eu tenho uma pergunta para o professor. O professor falou que era muito comum o repertório ser copiado da Europa. Era um repertório europeu que foi atribuído aqui no... Você encontrou alguma obra dentro desse compositor que dá para perceber, ou obras, que pertencerem por seus aspectos musicais? Alguma técnica que ele usava musical e não nessa questão da autoria dos documentos? Então, na análise dos documentos históricos, quando se quer demonstrar uma autoria de um determinado texto, se usam dois tipos de procedimento, a chamada evidência externa e a evidência interna. A evidência externa é a informação das cópias. Então, quem fez a cópia, que local, que época... O que as cópias dizem entre si. É chamada evidência externa. E a evidência interna é o interior do texto. Então, a compreensão do texto por análise revela esses elementos. Então, nesse grupo de obras do Castro Lobo, que é a de autoria provável, que foram 25, você tem aspectos estilísticos muito semelhantes nesse grupo de 25 obras. Já nos outros grupos, que são os duvidosos, os impossíveis, esses elementos aparecem incluídos. Por quê? O critério da evidência interna foi um dos critérios para fazer essa separação. A externa, o documento, mas também a observação do estilo. E outra coisa interessante que aparece, quer dizer, qual é esse estilo, né? O Castro Lobo, aparentemente, ele está levando para Minas Gerais, especialmente para Mariana, o tipo de música que o José Maurício estava fazendo no Rio de Janeiro. Eu acho que o Castro Lobo foi uma espécie de transportador da música da Capela Real do Rio de Janeiro para Mariana. E ele fazia isso porque, aos olhos da época, a música correta, a música oficial, a música que deveria ser usada como modelo, era feita numa capela real, depois imperial, né? Onde estava o reino, onde estava a centralidade da corte brasileira. Então, ele cria uma forma de usar aquele estilo em Minas Gerais. E, por isso, a música dele se diferencia tanto da geração anterior, que é de Lobo de Mesquita, de Gomes da Rocha, é completamente diferente. Ela tem uma instrumentação mais forte, mais moderante, mais solida, tem mais solos, é mais ricosística, a duração é maior, a divisão em sedimentos é maior. E todos esses elementos estilísticos já estão no Zé Maurício e no Zé Garcia. É o que a gente percebe no núcleo das obras de autoria provável. Quando você vai na autoria possível, tem um pouquinho disso de forma. Então, elas são de autoria possível justamente por isso, né? Porque pode ter sido feito por ele, mas não é claro. E eu não tenho elementos suficientes para demonstrar acabamente se ele comprou ou não. Então, fica a dúvida estabelecida. E é melhor ficar com a dúvida do que forçar uma realidade que nós não temos. Aliás, em ciência, ciência que não tem uma ótica do problema, claro, não é ciência. Se a gente quiser ficar estabelecendo certezas, a gente sai da lógica da ciência e passa para a lógica da literatura, da política. Porque a gente afirma as nossas convicções, que o que eu penso está correto, isso não é ciência. Isso é quase que política, né? Forçar porque os outros entendam as coisas do jeito que a gente quer. Ciência é entender que a gente nunca tem acesso pleno à realidade. E que o acesso à realidade é uma construção a partir da metodologia disponível. E se a metodologia não é suficiente, a gente tem que desenvolvê-la para se aproximar dessa realidade. Não há como fazer essa ligação direta. Não tem como ligar uma chave e a gente tem pleno acesso à realidade. Todos os nossos sentidos são limitados. É só observar, eu não consigo saber o que uma pessoa do outro lado da parede está fazendo, tratando. Os sentidos, o pensamento, o tempo de vida, a força de trabalho, ela tem limites imensos. Então, para vencer esses limites, a gente tem que construir metodologias suficientes para chegar a essa realidade. Seja ela qual for, mas ter consciência disso é muito mais salutável do que ficar assustado com essa limitação e inventar uma realidade que não existe. Porque aí a gente entra para o âmbito literário e inventar realidades é justamente o âmbito literário. E essa é uma coisa que é muito fácil de cair. Quando a gente vai fazer um trabalho científico e cai na lógica do falar sobre. Ah, eu vou falar sobre. Pronto. Já entrou para a lógica literária. Porque o pesquisador, cientista, ele não fala sobre. Ele procura resolver problemas. É uma ótica completamente diferente. Você fala sobre quando você já tem o conhecimento. Quando você já tem o conhecimento, por que você vai fazer a pesquisa? Então, falar sobre é um ato ou é do campo da literatura ou é do palestrante, do professor, que explica para quem está no auditório aquilo que ele já aprendeu. Mas não é uma postura do pesquisador que ainda não sabe aquilo que ele está pesquisando. Portanto, não faz sentido a gente entender o âmbito musicológico como falar sobre alguma coisa. Isso é do âmbito literário. Cabe ao pesquisador estabelecer um problema e tentar resolvê-lo. Ou seja, ter claramente aquilo que ele não sabe, as perguntas para as quais ele não tem resposta. No meu caso, a pergunta foi muito simples. Quais são as obras compostas por esse autor. Mas as nossas perguntas, nossos problemas, podem ser muito mais complexas. E quanto mais complexas eles forem, mais eficiente tem que ser a metodologia. Essa manhã a gente conversamos muito com o pessoal da professora Lívia, no laboratório do LABET, no laboratório de étro-musicologia. E como é difícil a pesquisa que envolve culturas distintas. Então, os pesquisadores na universidade pesquisando culturas indígenas. É tão diferente que você tem que ter uma metodologia muito sofisticada para poder chegar nesta realidade que eu não conheço. Se a gente não fizer isso, a gente falsifica a realidade do outro. Você inventa uma outra realidade, põe no papel e ele sai inventando. Que é o que fizeram os pesquisadores anteriores ao século XX, quando estudaram música indígena. Eu escrevi muito pouco sobre música indígena até hoje. Mas eu escrevi um trabalho há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, sobre a música dos Tupinambás, no Rio de Janeiro. E me deu muita vontade de eu prosseguir em trabalhos semelhantes. que é uma análise das descrições históricas sobre a música indígena. Porque, ao longo da história do Brasil, várias pessoas descreveram a música indígena. Descreveram o que eles viram, né? Viram ou viram. E é muito interessante analisar a visão dessas pessoas sobre a música indígena. E, quando a gente observa esses escritores, cada um coloca na música indígena a realidade que ele quer. Então, por exemplo, para os jesuítas do século XVI, a música dos índios era a música do diabo. Era uma música diabólica, que eles não conseguiam entender, era uma música confusa, era uma música que não tinha os valores deles. E aí, os distintos tipos de observadores, de pesquisadores que vão se sucedendo, cada um traz uma visão diferente. Por exemplo, Hans Staden, que era um soldado, basicamente um soldado, que foi capturado pelos Tupinambá, no litoral de São Paulo, ficou um ano e meio preso. Ele fala, no livro inteiro dele, sobre a música indígena, como uma prática amedrontadora. Ele falou, o tempo inteiro, como ele tinha medo daquele som. Era um som que lhe dava medo. E aí, a gente vai encontrando, nos períodos seguintes, outras visões. Então, por exemplo, os jesuítas tardios, eles já começam a desenvolver o interesse pela música indígena. E começam a enxergar belezas e valores que os primeiros indígenas não viam. Então, João Daniel, século XVIII, que inclusive viveu nesta nossa região aqui, ele tem uma visão da música indígena de maravilhamento. Então, ele vai descrevendo a música dos Waura, que é o povo que ele tem contato no primeiro momento, e vai mostrando como aquilo era absolutamente surpreendente, completamente diferente do que o europeu conhecia, como aquela música precisava ser conhecida, porque, na visão dele, se Deus criou um mundo diverso, aquela era uma criação divina, que também a gente fala assim. E cada tipo de observador foi imprimindo uma visão sua na música indígena. Porém, a compreensão total da realidade da música indígena requer um método e não simplesmente jogar o que o observador supõe na realidade do outro. Do ponto de vista do documento, isso é até mais simples, porque você faz análise de um texto escrito, de um testemunho físico. Quando se observa a cultura de grupos diferentes dos urbanos, daqueles que convivem na universidade, os métodos têm que ser mais eficientes, porque a realidade está mais distante. Mas uma coisa é certa, não tem como se aproximar dessa realidade sem um método científico. Se a gente inventar essa realidade, nós saímos da ciência. A gente passa para o universo literário, para outros anos e deixa de fazer ciência e passa a jogar a nossa visão no assunto estudado. Até concluo esse pensamento com uma constatação de um escritor que analisou as biografias de Jesus, escrita por escritores do século XX, que se chama Harold Bloom. E ele, depois de analisar dezenas, talvez centenas de biografias de um monte de gente tentando descrever o que foi a vida de Jesus, ele chega à conclusão de que a única coisa que eles conseguiram explicar foi quem são os escritores. Como os escritores veem, cada um via Jesus de jeito, cada um jogava nesse personagem histórico a sua visão de mundo. Então, nenhum deles conseguiu se aproximar desse objeto. Por quê? Porque nós não temos método para isso. Não temos metodologia para saber como vivia uma pessoa tão distante. E mesmo porque os textos bíblicos também fizeram isso. Os escritores também criaram visões sobre esse personagem muito distantes do período de vida. Então, sem um método eficiente, nós não nos aproximamos da realidade. A gente tende a construir. Então, cabe ao pesquisador não fazer isso. Se policiar e não entrar para esse viés confirmatório de transferência da sua visão para o assunto estudado e tentar se aproximar apenas pelo método científico com frieza, com cuidado, com análise. E aí, se o método se mostrar eficiente, ele pode entender uma parte dessa realidade. Uma parte. Talvez tudo nunca seja possível a um pesquisador. Sobretudo da área de humanas que envolvem fenômenos tão complexos quanto aqueles que a gente dá. Eu não sei se tem tempo para mais questões, mas que minha parte, se houver mais a proposição. Se tiver mais alguma, a gente vai encerrar nos dois próximos, tá? Boa noite, professor. A sua bolesta foi maravilhosa. Eu me chamo Milena. Eu sou da área de História e pesquiso Música. Eu tenho um clete com a musicologia. Estou fazendo uma história de História na FPA e eu, atualmente, estou trabalhando num projeto no Museu da FPA em parceria com a Música Brasile. Ah, sim. Encontrei o senhor, mas eu não estava no momento. É interessante o que o senhor estava falando sobre a questão da comprovação dessas autorias, porque eu estou trabalhando exatamente com a comprovação dessas autorias. E o caso do João de Deus, que foi a sua pesquisa, é um caso que se aproximou muito do que aconteceu com o Gentil Puget aqui no Pará. O Gentil Puget. O Gentil Puget. E a gente encontrou apenas uma pastura dele, uma pastura digitada. E o projeto Música Brasileza está trabalhando com compositoras cristão em domínio público. Então, o que eu preciso fazer é pesquisar a data de nascimento e morte desses compositores e confirmar a autoria deles. O que aconteceu com o Gentil Puget é que não tem registros dessas músicas dele, porque ele teve tuberculose, morreu, e aconteceu de jogarem uma parte grande do acervo dele fora, e aí o que se tem são algumas gravações. A outra situação que eu me deparei lá no museu é com o caso de uma copista chamada Joana Edeltude, e ela produziu muitas cópias de pasturas lá. Tem dois acervos, que é o acervo do Medina do Amaral, que é um médico, e o acervo que é uma parte dos seis sais. E nos dois acervos a gente encontrou partes divididas desses álbuns de pasturas dela, e ela é uma copista excelente, porque além de ter uma letra maravilhosa, ela sempre registrava as datas em que ela fazia essas cópias. E teve algumas situações nesses álbuns em que ela não colocava a autoria dessas músicas, e aí o único registro que se tinha era uma anotação do próprio Medina do Amaral, dizendo que algumas músicas, umas três músicas, eram dos irmãos do Alizés, que é uma família que vem lá do Ceará, e eles vêm daqui para a Amazônia. E também não se encontram muitas informações sobre eles. Então, a minha forma de comprovar que era deles seria através dos jornais da Biblioteca Nacional, uma outra situação que a gente também encontrou dessas cópias da Joana, que ela sempre deixava um espaço bem grande para fazer o título bem desenhado. e começava a fazer a roca da música um pouco mais abaixo. E tinha uma música que tinha autoria, a gente encontrou a partitura editada na internet, mas a música não estava batendo. Eu tenho uma noção básica de música, mas os editores que estão trabalhando no projeto foram lá fazer uma consultoria com a gente, e eles identificaram que ela não conseguiu terminar a música e começou a escrever na parte de cima o final. E aí, para a gente que não está muito na área da música, a gente jamais deveria identificar e confirmar que era mesmo a diatória desse compositor. Além disso, como a gente está revisando todo o acervo, a gente também identificou alguns alvos de copistas que foram desmentrados no acervo. E aí, a gente encontra uma música de compositor fulano digital aqui, na letra A, na letra de sobrenome A, com o número da página 72. E mais lá para baixo, a gente vê a mesma letra, o mesmo copista assinando um outro número de página. E assim, a gente foi montando esses alvos. É, é, obrigada. É muito interessante você vir da área de história. Eu acho importante esse intercâmbio entre a área de história e a musicologia, porque, na verdade, a musicologia nasceu já de uma forma interdisciplinar. Não existe um campo puramente musicológico dentro da música. A musicologia é um estudo da música a partir de perspectivas que a gente recebeu de fora. História, arqueologia, bibliotopologia, arqueologia, análise. E isso fez a musicologia, né? Então, o contato com pesquisadores da área de história são muito salontárias. E a gente vê muita gente da área de história fazendo trabalho sobre música e de músicos indo fazer na história, conforme é o caso do doutorado de história. Mas, nesse caso, de fato, é um dos exemplos que a gente estava conversando, né? Primeiro é preciso distinguir indicação de autoria e estabelecimento de autoria. Indicação de autoria é o nome que a gente encontra lá, né? Já estávamos dizendo que pode ter várias funções, né? Estabelecimento de autoria é a discussão que o pesquisador vai fazer para, usando esses indícios documentais, chegar ao possível autor ou autora e sabendo que essa tarefa poderá não ser finalizada, ou seja, a gente pode se aproximar disso. Então, é importante usar recursos como provável autor, possível autor, em lugar de declarações taxativas que, às vezes, não se comprovam, né? Eu acho que a gente precisa criar soluções que demonstram a limitação da nossa possibilidade de solução de dúvidas em lugar dessa postura tão arrogante do musicólogo que declara, que sabe, acha que é certo, né? Aí aparece um principiante que faz o trabalho e questiona a atribuição do sujeito, que acaba perdendo toda a credibilidade. Então, é preferível você declarar os limites da sua constatação do que fazer atribuições taxativas. Mas é o mesmo tipo de exemplo com o qual eu trabalhei, né? São sempre muito semelhantes. Encerramos. Encerramos. Obrigado pela presença aqui para vocês. Foi um prazer estar na final. Obrigado, Sr. Paulo, também. Eu que agradeço, André. Obrigado. Obrigado ao Fernando. Obrigado a toda a UFPA pela possibilidade. Foi um grande prazer estar aqui. Espero voltar em outras ocasiões, sempre que houver um evento aberto para isso. Não esqueçam de assinar a lista, tá? Obrigado. Obrigado.